Violão, clarinete e piano. Com estes instrumentos, Joyce, Paulo Moura e Hugo Fatorusso nos deliciam com um show que tem como tema as canções de Tom Jobim. Paulo Moura, desta vez, preferiu o clarinete ao invés do sax e acompanha Joyce com brilho e presença como só este grande mestre é capaz. O pianista uruguaio Fatorusso embala o show da cantora, compositora e instrumentista Joyce. Esta é a vez de Joyce interpretar Tom Jobim. E ela o faz de uma maneira brilhante, com um repertório de muito bom gosto. Um show sem saudosismos, mas que, sem dúvida, vai deixar saudades. O pianista uruguaio Fatorusso embala o show da cantora, com um repertório de muito bom gosto. O pianista uruguaio Fatorusso embala o show da cantora, com um repertório de muito bom gosto. O pianista uruguaia Fatorusso embala o show da cantora, com um repertório de muito bom gosto. O pianista uruguaia Fatorusso embala o show da cantora, com um repertório de muito bom gosto. O pianista uruguaia Fatorusso embala o show da cantora, com um repertório de muito bom gosto. O pianista uruguaia Fatorusso embala o show da cantora, com um repertório de muito bom gosto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder na solidão. Quem nunca me seguiu já descrente de um dia feliz. Quem chorou, chorou e tanto, tanto que o seu pranto já secou. Oh, so wonderful, my love, that you should care for me. 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 das filhas da oitava maravilha do mundo, que é Tom Jobim. A gente fez um pouquinho de Gershwin, um pouquinho de Villa-Lobos, até porque eles são, a gente acha, um pouco os pais de Tom Jobim. E como ele, também foram pessoas que saíram de uma formação clássica, não é? Para partir para um lance bem mais louco, bem ligado às raízes negras, populares, da música de seus pais. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar. E nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali, sozinha eu vou ficar, tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, em tanto, volta sempre a enfeitiçar. Com seus mesmos tristes velhos fatos, que num álbum de retratos, eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo, como um tom, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes noites claras, versos cargos, minha cara ainda volto a lhe escrever, pra lhe dizer que sou pecado. Eu trago o encanto do passado, eu trago o peito tão marcado de ligaças do passado. E você sabe a razão, vou colecionar mais um soneto ou outro retrato em bruto e preto a maltratar meu coração. 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 Amém. 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 Com vocês, diretamente do Uruguai para o Mundo, Hugo Fatoruzo. Amém. 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 Nesta terça, a Alemanha de Franz Piederkopf. A crise de um país na vida de um homem comum. A obra-prima de Alfred Doblin, Berlim Alexanderplatz, com Ginter Lampresti, Bárbara Skova e Rana Shkula. Berlim Alexanderplatz, estreia, terça, 10h25 da noite. Hoje, as emoções do Open de Tênis em Campos do Jordão. Os maiores tenistas do Brasil na disputa do ranking mundial. Hoje, 11h25 da noite. Paulo Castelli, N. Gonçalves, Rodrigo Santiago, Denise Delvecchio. Venezuela, 1812. Sob o domínio espanhol, a luta de um povo em busca da liberdade. Eu posso lhe dar tudo o que eu tenho. Você lhe dá a sua mulher também? Massacre. Um drama político baseado na obra de Emanuel Robles. Se lhe aboliu para alcançar a média, para nós será a guerra. Videomagia. Nesta sexta, 9h25 da noite. Vamos lá, mãe! Deixa eu explicar isso na mente. Só que é feminino, mas não é nunca ver o mundo que for no lugar. É ser linda por todo lugar. Um fogo queimou dentro de mim Que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Para te incendiar O rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso aprender os mistérios do rio Preciso aprender os mistérios do rio A natureza queimando o coração O vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar O vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar O vento bateu dentro do mundo Amém. Paulo Moura. Bom, o que eu queria também dizer é que a gente está aqui e, de repente, a gente toca as coisas que são da gente, composições nossas e outras coisas mais, porque isso também, assim como Vila Lobos e Gerschen foram os pais de Tom Jobim, Tom Jobim também foi o pai musical de muita gente. Mas, no início da minha carreira, por exemplo, eu frequentava muito a casa dele, junto com outros amigos, como Tuninho Horta, Danilo Caymmi, Ronaldo Bastos, Milton Nascimento, que já era um pouco mais velho, já tinha começado, mas também pintava lá. Então, tinha toda essa coisa do convívio com o mestre, que sempre era uma boa. Quer dizer, no fundo, isso tudo aqui é para dizer que, quando a gente canta as nossas músicas, a gente está, da nossa maneira, traduzindo Tom Jobim. Me explica, me ensina, me diz, o que a fé menina não é nunca velho, não tem bom olhar, é ser menina por todo lugar. Então, me ilumina, me diz, como é que termina, termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar, depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Me explica, me ensina, me diz, o que a fé menina não é nunca velho, não tem bom olhar, é ser menina por todo lugar. Me ilumina, me diz, como é que termina, termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com tudo paladar, depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz, o que a fé menina não é nunca velho, não tem bom olhar, é ser menina por todo lugar. Me ilumina, me diz, como é que termina, termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com tudo paladar, depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh, mãe, oh, mãe, me explica, me ensina, me diz, o que a fé menina não é nunca velho, não tem bom olhar, é ser menina por todo lugar. Me ilumina, me diz, como é que termina, termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá, tem menina, menina no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá, tem menina, menina, menina no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá, tem menina, 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 menina. Não, 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 não no mesmo lugar Aplausos 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 Amém. Amém. Ó Cristo, o Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, esse som é só porque eu gosto de você, a morena vai sambar seu corpo, todo balançar, aperta o cinto, vamos chegando, olha a pista chegando e vamos mais. Amém. 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 E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E eu que era triste, descrente desse mundo, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sozinhos, 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 sozinhos. Por Deus, por Deus Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema Goes walking and when she passes Each one she passes goes When she walks she's like a somebody That's sweet so cool Says so gently that when she passes Each one she passes goes But he watches so sadly How can he tell her he loves her? Yeah, he works for her and does let me But each day when she walks to the sea She looks straight ahead not at him Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema Goes walking and when she passes He smiles but she doesn't see Oh, dear God, "'I can't see' Por que tudo é tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela souber que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo o passado amor 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 Amém 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 Amém